Cris, primeiro parabéns pelo contato com o UFC, o contato já existia, mas finalmente a estreia pelo UFC. Como é que foi essa fase final de negociação para finalmente entrar no walk-talk? Então, na verdade, eu já estava negociando acho que mais ou menos umas duas semanas, a gente estava esperando achar o oponente, e eu falei, só vou acreditar mesmo quando eu tiver anunciado, a UFC anunciar, e estou muito feliz, estou muito feliz pela sua oportunidade. Foi difícil arrumar adversário para você? É, estava sendo difícil, na verdade, eles estavam tendo dificuldade para aceitar 140, até porque não era nem no peso dela, nem no meu, mas ainda bem conseguiu. A questão do peso foi um problema com o UFC ou com as adversárias? Não, até com o UFC não foi tão difícil, porque até na minha última luta eu falei que eu não poderia bater 135, que seria no meu peso, e talvez eu fizesse uma luta casada, né, se tivesse a oportunidade. Mas o 135 eu já tinha tirado da cogitada, assim, então isso não foi um problema. Teve muito adversário aqui, muito atrás do UFC, que foi oferecido a luta antes da Leslie Smith e recusou? Eu acredito que sim, é, eu acredito que sim. Nada chegou até o UFC? Não, não, acredito que sim, porque eles falaram que estavam tendo problema para encontrar, mas eu acredito que sim, porque eles procuraram dentro, né, do UFC. O primeiro nome que chegou até o UFC foi da... Da Leslie. Não, tem gente que não tem opção de escolha, né, tem que aceitar. Como é que é para você, enfim, depois de tanto tempo que as mulheres já entraram no UFC, e o seu nome era sempre cogitado e falado, e como é que, enfim, concretizar isso? Que sensação que é? Na verdade, assim, eu nem estou criticando direito, mas é... Quando eu fiquei, eu já sabia que ia acontecer a luta, mas não tinha ainda sido anunciada. Anunciou quando eu estava no voo, vindo, e eu cheguei, todo mundo já no aeroporto já meio que sabia, né. Ah, fiquei feliz, eu acho que o mais importante e o mais abençoado mesmo é ter lutado em Curitiba, na minha cidade, no Brasil, e... Sendo que faz 10 anos que eu não luto aqui, então, às vezes, acho que tudo que eu fiz até hoje, isso aí valeu a pena, sabe, eu acho que não... Ah, a gente falou, ah, por que você não estreou antes, por que você não lutou... Não, acho que tinha que ser nessa hora, a hora certa, em Curitiba, não tinha tido nenhum UFC em Curitiba ainda, o primeiro, e estou muito feliz com essa oportunidade, e sem contar que o Cádia é maravilhoso, tem vários parceiros que eu já treinei junto, e acho que vai ser uma grande noite, dia 14 de maio. Como é que foi a sua situação com o Invicta? Você ainda vai voltar para defender o cinturão lá? Como é que fica essa coisa toda? Você já fica no UFC direto? Então, na verdade, eu já estava com luta marcada para maio, então, para a defesa do cinturão, eu já estava treinando, e eu ia defender meu cinturão em maio, e, na verdade, o UFC trabalha junto com o Invicta, o meu contrato é com o UFC, mas eles têm uma parceria, e eu acredito que a Xena é a pessoa que torce muito por mim, ela deu a oportunidade para me lutar no Invicta, mas acho que ela quer ver eu crescer mesmo, acredito que ela tenha favorado para que isso aconteça, e eu acho que com certeza eu vou continuar disputando, defendendo meu cinturão, eu não sei o que vai acontecer a partir dessa luta, mas acredito que essa luta vai abrir muitas portas para mim, dependendo do resultado, dependendo do que eu fizer na luta, eu acho que vai depender de mim se eu vou fazer uma boa luta. Você acha que essa questão do peso, você batendo agora nesse peso casado, você acha que isso aí é um sinal de que você vai conseguir baixar para a categoria de fato? Não, eu vou ficar no 140, o 140 é o peso máximo que eu gosto de chegar, o 145 é o peso que eu vou ficar lutando e não fazer luta casada, assim, não vejo eu descendo do 135, vejo eu posso fazer uma luta casada. Você já bateu o 140? Já, já bati no treino e já bati numa luta, eu já lutei no 140 nos Estados Unidos, a minha primeira luta, que é a China Bader, e eu não tinha tanto uma equipe por trás, eu tinha uma equipe, mas não tinha um nutricionista, um provador físico específico, então eu acredito que vai ser difícil, mas não vai ser tão difícil como a primeira vez, então, eu acredito que vai ser difícil perder o peso, mas acredito que quando você tem que perder peso, você treina mais, então você motiva mais, que nem, ah, eu vou, tá, vou lutar amanhã 80 quilos, tá, hoje eu tô aqui de noite, vou correr, ah, não, vou correr amanhã, agora não, tem que bater 65 quilos amanhã, não, vamos correr, tipo, eu acho que você motiva mais a treinar, eu gosto até de ter que perder peso para lutar, é lógico que não com 140, agora eu vou bater o meu peso, mas eu acredito que força o atleta a se forçar mais, treinar mais, se dedicar mais, eu acho que quando você perde peso tem que ter muita disciplina. Você está numa posição única, assim, na história do UFC, você foi contratada, apesar de não existir a sua divisão de peso no UFC, você acha que isso mostra a sua moral, o seu poder, o seu nome, para o UFC dar um jeito de aceitar você numa divisão que não existe, num peso combinado para ter você no plantel dele? Então, na verdade, eu estava no Invicta, no momento que eu tive a opção de assinar um contrato com o UFC, a gente assinou sete lutas, acho que está faltando três ou quatro, então, na verdade, eu não estava tendo evento, né, no Invicta, e eu gosto de lutar, se eu não estou lutando MMA, eu estou competindo no Muay Thai, eu acredito que o atleta tem que competir, até que você tem que sobreviver, né, você paga as suas contas lutando, é teu trabalho, então, ah, fico feliz, eu acho que dessa forma, meio que eles valorizaram o meu trabalho, eu acho que foi um sinal, depois de todas as turbulências, acho que foi um sinal que eles admiram o meu trabalho, acho que é um sinal de respeito. Você acredita que no futuro eles podem, você pegando essa luta, vencendo, vencendo a próxima luta no peso casado, eles podem dar o braço a torcer e abrir a categoria desse 745? Então, eles sempre falam que o problema não ter o peso é porque não tem meninos, né, mas da mesma forma, o Invicta tem que arrumar menino para lutar, eu acho que está crescendo, né, eu acho que tem várias meninas do boxe, que elas lutam 70 quilos, eu acho que querem migrar para o MMA, que elas não têm, tem mais agora, agora o MMA está muito melhor do que no boxe, no caso, está tendo mais, vendo todo mundo vendo, assim, mas eu acredito que várias meninas que querem migrar, elas vão conseguir bater 61, elas já baixam 70, então eu acredito que eu tenho que estar ali no 65 para poder abrir as portas para os meninos mais pesados, assim, então, e o 140 seria porque ainda não está migrando essas meninas, mas está chegando aos poucos, assim como não tem no 135, no 135, se você ver o ciclo de lutadoras, é o mesmo, e a maioria desubiu do 125 para o 135, acho que a Les lutava no 125, a Kate Zingano, então tem várias meninas que subiram de categoria para lutar no 25, quem sabe elas vão envelhecer, eu não vou conseguir bater, eu bato 4,5, né, mas é, é assim. Em relação ao teu adversário, você já deu uma olhada, você já conhecia ela, como é que... Então, na verdade, eu já vi algumas lutas da Leslie, mas não como adversária, né, eu vi a luta dela como assistindo luta mesmo, e eu vejo que ela é uma lutadora boa, lutadora de Muay Thai, e dura, assim, eu não vejo, ela não tem medo nas lutas dela, ela vai para cima mesmo, eu, quando eu fiquei sabendo que ela quer ser minha adversária, eu até fiquei feliz porque ela é uma lutadora que você pode fazer uma luta da noite, sabe, porque ela vai para a luta, ela não vai se encolher, ela vai para a luta, então, se você for ver algumas lutas dela, você vai ver isso, que se ela ganha, ela vai por ponto, ou se ela perde, ela vai por ponto, então, isso mostra, quanto é a guerreira, ela é atleta, assim, né, eu acho que, eu fico feliz de ter essa oportunidade de lutar com ela aqui em Curitiba. essa coisa do estádio de futebol, como é que você se sente, estreando, eu acho que talvez seja uma das estrelas mais perfeitas, né, na própria cidade, no estádio de futebol, no maior evento de todos os estrelos. Eu acho que, então, isso, às vezes, você nem fala assim, ah, vale a pena tudo o que você passou, né, não que eu não vá passar em várias coisas ainda, eu acho que, às vezes, acontecem várias coisas na sua carreira, mas eu acredito que foi o momento certo, né, tipo, não falar, você devia estar antes no UFC, não, o momento certo é esse, eu fui em Curitiba, na minha cidade natal, pela primeira vez, no UFC Brasil, um card maravilhoso, eu acho que me sinto muito abençoada, e um card difícil, né, para você fazer a luta da noite, mas, aí você acha que é uma noite boa para todos os brasileiros, e uma luta emocionante para todos os curitibanos, acho que todos vão estar lá, prestigiando. Você está criticando, em Curitiba, você gostou de curitiba? Então, na verdade, eu nunca fui de jogo de time, time, mas o meu irmão sempre foi paranista, e eu sempre fui meio junto com o meu irmão, mas já fui no jogo do Atlético, na torcida do Atlético, já fui no jogo do Coxa, na torcida do Coxa, mas eu não sigo, sei quando era mais adolescente, agora não sigo muito time de futebol. Você está no UFC hoje, o seu patrão, hoje é o Dona White, e vocês, no passado, já tiveram, tiveram uma relação ruim, ele fez, fez piadas de mau gosto, o Joe Rogan também, comentarista do UFC, como é que é, essa relação hoje, assim, você já conversou com ele, tem uma relação boa, apesar de tudo que aconteceu no passado? Então, na verdade, assim, o que, na verdade, antes disso, a gente já estava trabalhando junto, e, o que eu posso dizer, é que a gente tem um business, é trabalho, é trabalho, eu respeito ele como, meu patrão, e eu como lutadora, e, vou lá, faço o meu trabalho, mas acho que não passa disso, eu acho que é totalmente business, e, sobre o John Lugo, eu acho que, pelo comentário dele, ele foi infeliz, acho que eu nem preciso falar nada, acho que as pessoas que veem esse comentário, acho que fala, tipo, nada a ver, e, mas não guardo, acho que todo mundo erra, todo mundo tem, todo mundo erra, todo mundo pode pedir desculpa, acho que, acho que ele até chegou a pedir, e, não guardo, acho que cada um faz o que quer, acho que todas as pessoas vão ver, o que ele fez, acho que, não sei, cada um, acho que é consciência, né, acho que é consciência, com certeza a gente pode dividir o mesmo, o mesmo quarto, não é, o mesmo, mesmo a sala, que não vai dar em nada, eu acho que, respeito é acima de tudo. Como é que você vê a volta da Ronda, aí, ela perdeu o cinturão, você acha que, ela vai retomar esse post que ela teve um dia, ou você acha que, ela não volta mais a ser campeã, qual é a tua opinião a respeito? Ah, eu acho que é meio difícil você falar, não, você não vai ser mais campeã, né, eu acho que, eu acho que, todas as partes que acontecem na tua carreira, assim, você tem que usar como exemplo, né, ela perdeu, mas não acabou tudo, ela perdeu, ela pode voltar a treinar, ela pode disputar de novo, eu acho que ela não pode desistir, né, acho que desistir é ruim para todos, né, eu não tenho nada contra a Ronda, acho que, o que ela, ela fez o esporte crescer muito mais, assim, mesmo ela ter falado muito de mim, mas eu acredito que, que ela ajudou muito o esporte, que talvez o esporte não estaria onde está, se ela não tivesse nem sido americana, que fez tudo pelo esporte, e, perder e todo mundo perde, isso não é o fim do mundo, eu acho que, eu espero que ela veja isso, eu acho que a gente perde, às vezes, para aprender algumas coisas, lições como, como atleta, ou como pessoa, ser humano, e, pode ser, eu acredito que ela possa ser campeã novamente, não, eu acredito que sim, agora é a Missha campeã, né, foi uma grande luta com a Holly Rom, a gente não sabe qual que é o dia da manhã, na verdade, a Holly tinha ganho, e agora a Missha ganhou, e foi uma luta muito, muito inteligente da Missha, e ela estava perdendo a luta lá, logo no final, ela conseguiu, e, acredito que não tem como, eu vou falar, não, ela nunca vai ser, não, acredito que todo mundo pode ser campeã, e, e luta também é assim, um dia ser campeão, um dia não é, e é, isso é que a galera gosta de assistir, né. Durante muitos anos, o que foi falado, era sempre, quando é que a gente já vê a crise, e ronda, ainda existe essa vontade de enfrentá-la, aquela coisa, que é um pouco pessoal, ou morreu, talvez, por ela ter, ter perdido, ter esfriado um pouco, como é que você vê isso? Então, eu acho que essa luta nunca aconteceu, não por causa de mim, ou por causa do UFC, acho que é dela mesmo, porque ela nunca queria casar a luta, porque o McGregor é um exemplo disso, ele, campeão no 145, fez uma luta, foi casada, ele quis a luta, então, isso não depende, isso depende de quando é uma luta, tem que depender dos dois, não adianta depender só de um, um quer, outro não quer, eu acho que essa luta contra a ronda nunca aconteceu, porque ela nunca quis, acho que a partir do momento ela fala, não, eu quero lutar com esse borgue, não vou parar, vou parar de falar, agora eu quero agir, então, vamos lutar com esse borgue, eu acho que essa luta vai acontecer, e o que os fãs querem ver é o que vai vender para o preview, e é o que o UFC vai fazer, então, acredito que essa luta não aconteceu por ela, mas acredito que se ela quiser a luta, vai acontecer. Você tem vontade ainda? Acho que sim, eu acho que eu nunca escolhi o adversário, eu acho que, eu tenho que estar preparado para voltar com qualquer uma, estar bem, e fazer uma grande luta, vitória, derrota e consequência. Você está estreando no UFC, meses depois da ronda perder o cinturão do UFC, você acha que quando ela estava no topo, o UFC, ele não te trazia, até porque ia ter aquela cobrança ainda maior do que já existia, para poder fazer essa luta? Então, pode ser, pode ser, eu acredito que, pode ser que, na verdade, se estivesse eu ali lutando, eles iam querer fazer a luta acontecer, mas também que não, pode ser que nem o Anderson Silva, a galera queria ver Anderson e BJ, né, São Pierre, é, queriam ver essa luta, e se não, mesmo eles lutando, essa luta não ia acontecer, podia ser ou não, podia, mas na verdade, acho que ele não queria fazer um peso casado, acho que na verdade, o McGregor abriu as portas, sem ter um peso casado, porque eu não lembro no UFC, se teve algum peso casado, sem ser o do McGregor, É, então, teve poucas, de uma vez, duas, então acredito que o McGregor meio que abriu os olhos, ah não, a gente pode fazer super luta, então acho que é um meio de fazer mais do que os fãs querem. ó, mas... tá aí, tá aí, dois, um, um,